Eu acho ele uma pessoa super educada e de todos os atletas que eu joguei, não teve um atleta sequer que falou mal dele. Isso é raríssimo no futebol. O jogo já começa 1 a 0. Dizem que conhece muito futebol, que tem boa ideia de futebol. Isso aí eu não tive oportunidade de estar no dia a dia com ele, não tive oportunidade de vivenciar isso. Os treinadores portugueses no Brasil têm feito um sucesso imenso. Então, sinceramente, não me admiraria nada ele continuar tendo ao sucesso e continuar crescendo com o Botafogo em busca daquilo que hoje é claro que o Botafogo é um favorito ao título brasileiro. E eu acredito plenamente que o Botafogo tomou uma decisão fantástica de contratar o Bruno Laje como treinador. Eu não esqueço quando o Atlético acabou demitindo o treinador e o meu pai... Filho, estão falando do Bruno Laje, né? No Atlético. Sabe, meu pai jogou no Atlético 17 anos, né? O que você acha do Bruno Laje? Eu pensei na minha cabeça, né? Que eles contratem logo, porque treinador como ele não vai estar no mercado há muito tempo. Passou um mês, o Botafogo contratou. O Botafogo, né? E aí O que é isso?